Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o Marcos Brandão, diretor do ITEP Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco e nós temos a concretização de um marco importante para o Rio Grande do Norte. O primeiro laboratório de DNA que nós temos aqui já funcionando e o primeiro exame realizado. Isso. Hoje a gente anunciou os resultados dos primeiros exames. Inicialmente a gente plantou o laboratório em julho, início de julho. E a perspectiva é até dezembro a gente conseguir fazer um exame de DNA com o resultado já todo definido. Mas a implantação foi tão bem sucedida, eu sempre digo isso, quando a coisa flui bem, os resultados são melhores do que a gente planejar, como aconteceu agora. Fluiu tão bem a implantação, a delimitação de protocolos, o estabelecimento da técnica e tudo mais, que a gente conseguiu resultado para dois exames de identificação humana, a partir de ossos, e também conseguimos resultados em quatro exames de paternidade criminal, que são aquelas paternidades, no caso, a maternidade, a criança nasce, em decorrência do estupro ou então de um incesto e há necessidade então de determinar se de fato aconteceu. Esse estupro, esse incesto, então há a realização do DNA com o suspeito. E hoje a gente também conseguiu esses resultados e são, assim, marcos importantes para a história do ITEP e do Estado do Rio Grande do Norte. Realmente é o primeiro laborator de DNA que passa a funcionar de forma efetiva agora. Cumprimos o calendário estabelecido, que era até o final do ano a gente conseguir esses resultados. E agora a gente está apto a ir para a nova fase, que é a implantação do banco de dados e perfis genéticos de criminosos. Que essa etapa é muito importante para a gente concretizar a parte de DNA para a investigação criminal. Maravilha. Então quer dizer que a gente vai ficar no top de linha ali daqueles programas policiais que tem, né? Do CSI Miami, CSI New York. A gente vai ter condição de, na cena do crime, se tiver um fio de cabelo ou se até, me parece que até com o suor da pessoa em algum lugar que a pessoa tocou, você já consegue fazer a identificação do criminoso, não é assim? É, o DNA de contato. DNA de contato. A gente está implantando esses dois DNAs. Quando a gente chegar nessa dinâmica, né? É lógico que é muito trabalho, né? Os protocolos são bem rígidos, né? Então a gente está implantando esses protocolos para que a gente chegue dentro em breve ao DNA de vestígio e ao DNA de contato. Qual a diferença do DNA de vestígio para o DNA de contato e a diferença deles dois para a questão da impressão digital? Porque se eu pego aqui nessa mesa, por exemplo, eu deixei a impressão digital. Então durante muito tempo, pelo que a gente conhece, você tirava as impressões digitais e identificava o criminoso. Mas além disso é possível também. É porque a impressão digital, né, são sucos que tem nos nossos dedos, mas ela fica marcada na superfície em decorrência de dois elementos. É o suor e a gordura. Então quando eu toco em um determinado objeto, o suor e a gordura vão imprimir minha impressão digital no objeto. Suor e gordura, ela pode ser revelada por reagentes específicos, que aí revela a impressão digital. A gente tem esses reagentes, mas também eu posso coletar aquele suor e aquela gordura que tem DNA. Esse aí, a gente extrai desse suor e da gordura da impressão digital o DNA de contato, que a gente chama. Mas que é o DNA, mas a gente especifica como DNA de contato. O DNA de vestígio, num grau genérico, é qualquer elemento que não seja produzido pelo DNA que está lá no suor e na gordura das impressões digitais. Então, saliva, suor, suor que não seja da impressão, sangue, né, a gente extrai também DNA. Na verdade, de qualquer elemento biológico, quando bem trabalhado, dá para se extrair DNA. A gente extrai DNA de osso, do fio de cabelo, no caso, é do bulbo do fio de cabelo, não é de qualquer fio de cabelo, né, isso tem que ficar bem claro, né. Ah, tem que arrancar o cabelo mesmo. É, tem que arrancar o cabelo com a raizinha. Com o bulbo. Ou então o cabelo cai espontaneamente, né, também, às vezes ele cai com o bulbo, né, quando ele cai espontaneamente. Ou arrancar, realmente, que vem o bulbo, né, que do bulbo é que se extrai o DNA, né. Então, a gente pode extrair DNA de vários elementos biológicos, né, de uma pessoa, né. E, então, tem o DNA de contato, que esse DNA dá a impressão digital. Uma sérieada que eu assisti foi La Casa de Papel, né, La Casa de Papel, né, o assalto à Casa da Moeda. Isso. É uma sérieada fantástica, que deve ter em 2019 a continuidade, que é muito fantástico. E tem muito desse tipo de investigação criminal com esses tipos de procedimentos. É interessantíssimo. Muito interessante. E a gente não tinha isso, né. Você já assistiu esse? Já, já assisti. Fantástico. Esse assalto. Só falta perder o juízo. É, muito interessante. E a gente não tinha essa técnica. E a importância da implantação dessa técnica é de fundamental interesse para a investigação. Porque você tem uma prova ali com 99,999% de chance de determinação de autoria. Não é igual a uma prova testemunhal, onde existem elementos circunstanciais que podem impedir a identificação de autor de um crime ou uma identificação imprecisa. No momento em que você acha o DNA de uma pessoa relacionando o crime, eu tenho certeza que ela estava ali. Por exemplo, eu pego um projeto, um cartucho de arma de fogo. Naquele cartucho, se eu pegar o DNA da pessoa ali, é porque ela municiou a arma que realizou o disparo. Mas o DNA fica no cartucho? Sim, porque a pessoa colocou, né. A pessoa precisa tocar para municiar a arma. Então quem tocou vai ficar lá. Tanto as impressões digitais quanto o DNA da pessoa. E quando tem um disparo, fica? Fica, fica. Porque no caso de uma pistola, por exemplo, o cartucho sai ejetado e fica material biológico ali. Então a gente consegue detectar. Por exemplo, uma pessoa morre dentro do carro. Se alguém abriu a porta para matar a pessoa, vai ficar lá as impressões digitais do DNA. Mesmo que a pessoa use luva. Às vezes a luva, aquela luva de procedimento, o suor passa pela luva e deixa vestígio. Ou então a pessoa fala no local, fica a saliva, fica o cabelo, fica o sangue. Então a gente aumenta o leque de possibilidades para uma investigação criminal com a base científica e com a determinação de autoria precisa. Principalmente quando a implantação desse banco de DNA. Por quê? Porque o banco de DNA é o banco nacional. Então eu não vou só investir. Por exemplo, alguém que seja de fora, pratica o crime aqui. Eu pego o DNA dessa pessoa. Jogo lá no banco de DNA. Ele pode identificar uma pessoa que circunstancialmente estava aqui no Estado. Que seria muito difícil a partir de uma prova testemunhal ou identificar essa pessoa. E, por exemplo, outra pergunta. Quando é que nós teremos um sistema nacional de identificação? Porque em um outro momento, outro canal televisão na entrevista que fizemos, eu fiquei espantado e horrorizado com a informação que você me disse. De que, por exemplo, se a pessoa chega aqui no Rio Grande do Norte e faz uma identidade no ITEP aqui. Daqui a pouco vai para Paraíba ou para Pernambuco ou para São Paulo. Simplesmente a pessoa faz outra identidade. Então, se você pode ter uma mesma pessoa com várias identidades ou vários números de identidade, por exemplo. Quando é que isso vai acabar? Aqui nós estamos organizando todo o nosso processo na parte de identificação a partir das papilas. A gente estava falando de DNA, que é uma forma de identificação. E agora a gente vai falar outra forma de identificação, que é a partir das papilas. As papilas são as impressões digitais. As papilas ficam nos dedos, as digitais. Então, quando a gente vai tirar o RG, a gente bota a nossa impressão lá, exatamente que é um elemento de identificação que individualiza uma pessoa. Isso é importante tanto para a parte civil como para a parte criminal. É o QR Code da pessoa. É o QR Code. Perfeito. Perfeita analogia. O QR Code da pessoa. E o que acontece? De fato, como você bem falou, atualmente no Brasil a gente pode ter uma identidade em cada estado da federação. Isso gera uma grande confusão. O estelionatário é que gosta dessa falta de uniformidade. Porque, na verdade, era para ser o único documento de identificação que fosse válido nacionalmente. Mas isso não foi implantado de início. Nosso sistema já está construído com essas bases. O que nos cabe agora é organizar o sistema. Nós já estamos fazendo nossa parte aqui no estado. Nós digitalizamos todas as fichas de identificação. Então, na hora que existe o sistema nacional, por exemplo, vai ser possível transformar quem tiver mais de uma identidade, com mais de uma identidade, transformar em um só. Isso. Por isso é que acaba os estados começarem a realizar esse procedimento de digitalização das biometrias das impressões digitais. E o que vai acontecer na hora que você identificar pessoas que têm mais de uma identidade? É, aí, no caso, se for lícito, essas várias identidades... Mas mesmo que seja lícito, pode se fundir para que a pessoa tenha um só, né? Pode, porque, exatamente, cabe aos estados começar a realizar essa digitalização para que os bancos de dados dos vários estados da federação possam se comunicar. E, a partir disso, iniciar a implantação do registro único. Esse é o grande problema. Em governo passado, em 2008, houve essa proposta nacional de criar o RIC, o Registro de Identificação Civil Nacional. Mas essa proposta esbarrou exatamente na falta de estrutura dos estados, porque o modelo criado foi para que cada estado realizasse sua identificação própria. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Permitido, então, que o cidadão tenha 27 identidades em vários estados da federação. Esse modelo nasceu assim, né? Aí, quiseram criar o RIC, mas, para criar o RIC, para a identificação única, para uma identificação única de uma pessoa, existe, primeiro, a necessidade de haver toda essa digitalização desses bancos de dados. A partir daí, com o sistema comum, esses sistemas se comuniquem e, a partir daí, começar a fazer o filtro e criar o registro único, né? Perfeito. Bom, quero agradecer, Marcos, como diretor-geral do ITEP, pela sua presença e participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos, Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, obrigado, Robson. É sempre um prazer estar aqui, estar com você, né? E o ITEP está nessa fase de desenvolvimento. Ontem, também, só um adendo, a gente inaugurou a Regional de Pau dos Ferros. Ah, muito bem. A gente está regionalizando o ITEP, isso é uma necessidade, o ITEP estava muito concentrado. Ontem, inauguramos um prédio moderno, um prédio com fluxo próprio para ser um instituto de medicina legal, com um excelente necrotério, uma estrutura muito boa naquela cidade que é Pau, ali no Alto Oeste. Sem dúvida, diminuiu um pouquinho a demanda do Natal já, né? Obrigado pela sua presença e daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com Aldair da Silva. Ele é gari, idealizador do projeto Gari Noel. Detalhes daqui a pouquinho você vai saber como pode fazer para participar e ajudar. Daqui a pouco a gente volta.